E o Dini Kristoff era chaveiro, e por ser chaveiro ele tinha alguma habilidade, conhecia um pouco ali, e o cara vai falando pra ele, e ele vai, então tem uma cena famosa, né, em que aparece ele com um martelo assim, acima da cabeça, a bicicleta deitada assim, o garfo lá no fogo, e uma série de homens de casaco ali, alguns homens de casaco, chapéu ali, que são os comissários da corrida e também fiscais das outras equipes, né, havia várias pessoas ali, fiscalizando pra que ele não fizesse nenhum, ninguém o auxiliasse ali.